Oi, eu sou a Petit e esse é o Show de Quem. Aqui a gente fala sobre shows que acontecem em São Paulo, mas se você não é de São Paulo, pode ficar tranquilo, porque os artistas são muito legais e vale a pena se dar o play no vídeo. Hoje a gente fala sobre a Gesuton, que vai fazer um show aqui em São Paulo no dia 22, quinta-feira, que é amanhã, lá no Paris 6, na Rua Augusta. A Gesuton, ela nasceu na Inglaterra. Olhando um pouquinho da biografia no site dela, já de cara ela fala que ela é uma mistura, que os pais dela são o pai nigeriano e a mãe da Jamaica, e isso já mostrou muito como isso influencia tanto o jeito que ela canta e como ela se apresenta pras pessoas. Ela não quer se encaixar no meio de eu canto sol por ser negra, e sim ela sente a música, ela vai lá e canta, e isso fica muito claro em tudo que ela fez. Então ela tem vários covers maravilhosos, ela canta e fala em português com sotaque delicinha, meio gringo, mas muito gostosinho de escutar, que você fica apaixonado pela fofura dela quando você vê. Antes de vir para o Brasil, ela se informou em Oxford. Alguns lugares falam que ela fez ciências sociais, outros falam que ela fez sociologia. Eu não sei se é a mesma coisa, é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. E aí ela começou a pesquisar sobre plantas medicinais na Amazônia, e ela começou a conhecer um pouco sobre a América Latina. Ela foi morar um pouquinho lá no Peru, ela morava com uma menina que tinha amigos que cantavam em uma banda de reggae. E aí o rapaz convidou ela, ela foi e cantou um show, e ela ficou encantada com a coisa da música. Ela já cantava desde criança. Tem uma entrevista no próprio canal do YouTube dela, que ela fala que ela era muito fofinha, ela sempre cantou desde criança. Só que ela não sabia aonde ela ia encaixar a coisa da música na vida dela como carreira. Porque ela não se sentia tão segura. Tanto que para cantar, a primeira vez, ela teve que encher a cara para poder cantar. Então, e aí, ela começou a cantar com essa banda, a fazer alguns shows. Ela foi desde a Joseph Stone, cantando jazz, a mistura do Bob Marley com o reggae. E que é muito gostosinho ouvir a voz dela cantando essas coisas mais acústicas, como no reggae também. Só que aí ela teve algumas coisas para resolver. Ganhei uma outra bolsa de estudos, numa universidade nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos. Só que aí ela ficou, puta, mas a música é a minha vida, eu tenho que realmente cantar. Só que aí ela foi e voltou para o Peru. Só que quando ela voltou para lá, o pessoal já tinha feito a banda de reggae. E cada um foi para um canto. E ela falou, puta, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que me virar para cantar. E ela fez, começou a cantar em alguns bares, meio como hobby. Ela voltou a morar na Inglaterra, porque viu que nada ia funcionar nessa carreira da música e tal. Ela ficou meio desanimada e voltou a morar lá na Inglaterra. Só que nesse tempo que ela voltou para lá, o irmão dela, que tinha 17 anos na época, faleceu. E isso foi bem antes de ela vir ao Brasil, antes de 2012. Não tem uma data bem exata para falar. E aí ela começou a escrever e sentiu que ali era a coisa dela da música. Que ela precisava escrever e mostrar para o mundo a leveza do irmão dela. Que era uma pessoa muito leve, muito feliz. E que foi aí que ela escreveu a primeira música autoral dela, que ela lançou agora no CD Home. Que é... Song for Easy. Song for Easy? Uhum. Ok. E aí ela fez essa... Compôs várias músicas com um amigo dela na Inglaterra. Ela viu que ali era a vertente dela. Que ela precisava seguir o sonho dela de ir atrás da música. E ela falou, vou para o Brasil. Pegou as coisas dela e veio para cá, na cara e na coragem. E aí ela começou a pensar como que ela ia fazer para entrar no meio da música. E aí ela estava no meio do Rio de Janeiro, curtindo a vibe carioca. E aí ela viu um rapaz cantando na rua. E ela falou... Ele apresentou tal, ela achou muito legal. Era só um cara com uma caixinha de som e um microfone cantando na rua. E o pessoal parava para escutar e ainda mais ganhava uma graninha também. E ela viu ali o meio dela começar a carregar de alguma forma. Não só pela questão de que também ela estava meio dura e sem grana. E aí foi que ela começou a cantar vários covers na internet. Foi o boom dela. Porque tem ela cantando uma versão de Someone Like You da Adele, né? Que é lindo. Que você vê o pessoal paro do lado da rua para escutar ela cantando. Ela gravou um CD de covers, que foi meu primeiro contato com ela na vida. Também numa livraria e a gente precisava colocar CDs no café da loja. E que fosse gostoso de escutar. E que as pessoas se sentissem tranquilas de conviver no espaço. Sem se sentirem incomodadas com a música. E se levassem por ali. E aí apareceu esse CD da Légis do Tom na loja. Foi em 2012. E chama Encontros. Que é um CD só de covers e versões dela. E o legal é que tem... É muito atlético. Então vai desde o clássico do Soul Music. Tem uma versão maravilhosa de Time Is Running Out do Muse. Que é muito boa. Uma das minhas músicas favoritas do Muse da vida. A torcida vibra. E ela canta uma versão muito gostosa. Que eu gosto muito. Para mim é um ponto alto do CD. Depois desse CD ela lançou um CD e DVD ao vivo. Que é o Show Me Your Soul. Em que ela também faz versões de músicas. Mas voltado um pouquinho mais para a música... Para o Soul. Para o Black Music. Que faz cair no Home. Que ela lançou ano passado. Que é o primeiro CD autoral dela. Já tem dois clipes desse CD dela. Que é o Home. Que para quem gosta de Off Monsters and Men. É um prato cheio. Porque é aquela música que você escuta. E você sente todos os instrumentos tocando junto. E não tem como entrar. O clipe é lindíssimo. Sim. O clipe é maravilhoso. Tem clipe também. Para Man of My Life. Man of My Life. Que é... Você falou. O Matheus estava conversando. Que é uma lição de amor líquido. Que como... Balmão da música. Balmão da música. Que é... O clipe é maravilhoso. São vários caras com quem ela teve um racionamento. Ou um pseudo racionamento. E como foi divertido em algumas situações. E depois que ela não estava mais afim. Como ficou chato. Na verdade é aquela coisa de tipo. Eu vou estar com você. Mas eu sei que não é com você. Que eu vou estar para sempre. Então... Ela já começa um relacionamento. Já sabendo que ela vai se desligar em algum momento. E ela pergunta. Tipo. Eu sou malvada por fazer isso. Isso é errado. Eu tenho parte agora. Ou não sei o que. Mas tipo. Eu não sabia que eu vou fazer isso agora. Enfim. Essa menina fica arrepiada. Nesse CD tem a música que ela escreveu para o irmão dela. Que é muito bonita. É um reguezinho. Bem gostosinho de escutar. Que ela fala que... O mundo tem que ser leve. O mundo é leve. Tudo é leve. Mas ser o irmão dela aqui fica tudo pesado. Aquela coisa de... É muito gostoso estar vivo. Mas sem quem você ama. Quem está perto de você. O mundo fica chato. Tem participações no CD. Que é o do seu Jorge. E do Dani Black. Além disso. Ela sempre está... Ela está bem ativa no YouTube. Ela lançou um cover belíssimo. Com um clipe muito bonito também. De Back to Black. E que... Meu Deus do céu. É... Aquela música que você... Sente ainda mais dor. Ouvindo... Back to Black. Porque a versão dela já é sofrida. Mas essa versão parece que ela está ali ó. Pegando caquinhos de vidro. E colocando assim ó. Na sua cordinha assim ó. Então escutem Jesus o tom. Escutem um home. Que é amor puro. O show acontece então na quinta-feira dia 22. Que é amanhã. A partir das 21 horas. No Paris 6 Burlesque. Começa às 21 horas o show. E é R$80 o ingresso. Os links vão estar todos lá embaixo. Então rede social do Jesus do Tom. O site oficial dela. Ela vai estar no Lollapalooza. No dia 24. Que é no sábado. Então você já é por lá. Lollapalooza. Confira o show do Jesus do Tom. Porque realmente é imperdível. Então se você gostou do vídeo. Curte. Se inscreve. Compartilha. Mostra para os amigos. Mostra para as amigas que moram com você. Faça para nós também. Assigirem você quando está gravando o vídeo. Quando não está gravando o vídeo. Nem mesmo do bar. E é isso. E é isso.